Regida pelo... O capitão Danilo Antônio Arrindo, 66º Batalhão, comandante da companhia de Dersene, seguido pelo porta-fígula, aspirante oficial Daniel Castro, que significa a polícia militar de Ingenier. Mota-badeira, é contrata pelo acidente oficial Everton, que desfila com o pavilhão nacional, acompanhado pela bandeira do estado de Minas Gerais e o estandarte da segunda região. O primeiro pelotão comandado pelo aspirante Hamilton, representa o 18º e 19º Batalhão, ambos com o município do sobaldacioso e incansável. Essas unidades patrulham toda a cidade de contagem. O segundo batalhão comandado pelo aspirante Pedro Figueiredo, representa o quadragésimo e quadragésimo oitavo batalhão. Essas unidades guardam as cidades de Viricé e Ribeirão da Céus, e está sempre volta para as mais diversas situações. O terceiro pelotão comandado pelo aspirante Júlio Jonas, representa o patalhão em 65º, 66º e 7º companhia independente. Esses militares representam toda a força de operacionalidade, que é colocada à disposição da sociedade de Beijing, Esmeraldas e toda a região do Vale e do Paralpeba. O quarto pelotão comandado pelo segundo tenente global, representa a polícia de choque. Uma das diversas especialidades de pelotão é realizar a manutenção da ordem pública. O quinto pelotão, comandado pelo segundo tenente Rodrigo Fernandes, representa o grupo especializado em rádio-patrulhamento. Este grupamento atua preventivamente e repressivamente contra a criminalidade violenta. Realiza operações de controle de discurso civis, ocupação e defesa e retomada de pontos sensíveis, repressão, rebeliões, homotins e presídios e retomada de locais de grupos criminosos. Desfila neste momento, os alunos dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar. Com sede em contagem, esta recém respeitada instituição foi criada no ano de 1949 e tem se dedicado com muito engenheiro ao aprendizado de nós, jovens. Na atualidade, o ente do Colégio Tiradentes tem reconhecimento federal por sua excelência em resultados de provas nacionais como o Enem. Atenção do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Atenção do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.